Olá, bom dia, eu sou a Priscila Cunha. A partir de agora nós vamos acompanhar juntos as principais atividades do Parlamento Mineiro nesta manhã, a começar pela reunião extraordinária de plenário. Na pauta de agora, 26 municípios declaram ou prorrogam o estado de calamidade pública em função da pandemia de Covid-19, ao que trata os projetos de resolução da pauta. Neste momento, os deputados leem a ata da reunião anterior e nós passamos então a acompanhar ao vivo. A deputada Beatriz Serqueira, primeira secretária DOC, procede a leitura da ata das três reuniões anteriores que são aprovadas sem restrições. A deputada Beatriz Serqueira, primeira secretária DOC, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados projetos de resolução número 129 a 136 e 153 a 158 e 172. Os projetos de lei 3.447, 3.459, 3.629 e a 3.639, 3.641 a 3.644, 3.649 e 3.651. Os requerimentos números 10.888 a 10.902, 10.904 a 10.911, 10.913 a 10.918, 10.920 a 10.934, 10.936 a 10.942 e 10.944 de 2022. E o requerimento ordinário número 1.230 de 2022, deixando de ser recebido nos termos do inciso 6.4 do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno. O requerimento número 10.919 de 2022. São também encaminhadas ao presidente comunicações das Comissões de Direito da Mulher e dos deputados Sávio Souza Cruz e Neilando Pimenta. Nesse passo, a presidência determina seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento do padre Giovannini Liza, sacerdote italiano residente na região do Vale do Mucuri. Após homenagem... Póstuma e não havendo oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo 1 do artigo 63 do regimento interno, os requerimentos números 10.888, 10.889, 10.893 a 10.902, 10.904 a 10.907 e até 10.942. Da ciência das comunicações, hoje apresentadas pela Comissão dos Direitos da Mulher e pelo deputado Neilando Pimenta, este informando sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, informa ao plenário que, em virtude das desfiliações dos deputados Neilando Pimenta do Podemos, o bloco deputado Luiz Humberto Carneiro deixa de existir, pois passa a ser integrado por 15 membros, número inferior ao exigido para sua Constituição, e, por conseguinte, para sua manutenção, nos termos do parágrafo 5º do artigo 71 do regimento interno, profere decisões reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei 3.607 de 2022, que havia sido distribuída à Comissão de Cultura, seja redistribuída à Comissão de Desenvolvimento Econômico, em razão da natureza da matéria, ficando mantidos à distribuição à Comissão de Justiça e dos demais atos processuais praticados até o momento, e defer o requerimento ordinário nº 1.230 de 2022. Ato contínuo, a Presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuidade dos trabalhos, encerra a reunião convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 20, às 9 horas e 30 minutos, às 10 e às 18 horas, nos termos do edital de convocação. E para a ordinária também, de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não há oradores inscritos, e não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar a segunda parte da reunião com apreciação da matéria constante da pauta. Votação em turno único do projeto de resolução nº 168, de 2022, da mesa da Assembleia, que reconhece a prorrogação do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, no município de Sabará e nos demais municípios que menciona. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, passou o projeto a tramitar em turno único, nos termos da deliberação nº 2.781, de 2022, nos termos do inciso 4 do artigo 3º da referida deliberação, a Presidência designou o relator da matéria, deputado Glaicon Franco, e indaga de V. Exª se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, o relator deputado Glaicon Franco. Parecer de plenário para turno único do projeto de resolução nº 168, de 2022. Os prefeitos dos municípios de Lagoa Santa, Nazareno, Poço de Caldas, Prados, Resende Costa, Sabará, Santa Cruz de Minas, São Gonçalo do Pará, São João del Rei e Volta Grande, que já tiveram reconhecidos por resoluções deste Parlamento suas declarações de estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, solicitaram a ratificação dos atos normativos municipais que o prorrogam. Trata-se de medida necessária em face da persistência do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus, uma vez que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a população. No início de 2022, diante da proliferação da variante Ômicron, que elevou novamente os indicadores epidemiológicos e assistenciais, revelou-se necessário adotar ou manter alguma das medidas emergenciais de enfrentamento à pandemia, apesar do avanço na vacina de grande parcela da população. Cabe destacar que as cidades situadas nas regiões metropolitanas do estado, como é o caso do município de Sabará, são especialmente afetadas pelos impactos sociais e econômicos causados pela pandemia, pois integram uma rede urbana complexa que se caracteriza pela maior circulação e concentração de pessoas e de atividades comerciais e industriais. Contudo, o combate à pandemia de Covid-19 no território mineiro depende da atuação de todos os municípios, cujas contas públicas se encontram comprometidas em razão da diminuição do nível da atividade econômica, considerando, portanto, a extensão dos efeitos da pandemia aos municípios do estado, tanto no que tange à saúde pública quanto no que diz respeito aos aspectos econômicos e sociais, e, por outro lado, o avanço da vacinação e o aprimoramento das medidas de prevenção e controle da doença, bem como o caráter excepcional da previsão do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não restam dúvidas da pertinência do reconhecimento até 31 de março de 2022 da prorrogação do estado de calamidade pública nos municípios citados no relatório deste parecer. Concluímos, portanto, senhor presidente, que somos pela aprovação do projeto de resolução número 168 de 2022, em turno único, na forma apresentada. Esse é o parecer, senhor presidente. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges. Solicita às deputadas, deputados, que acessem a plataforma do Cileges para o início da votação da manhã de hoje. votaremos o projeto de resolução número 168 de 2022. Portanto, vamos votar o projeto, que foi agora relatado pelo deputado Gleicon Franco. Em votação, o projeto. Em votação. Os deputados votam neste momento, em turno único, o projeto de resolução 168 de 2022. A autoria é a mesa da Assembleia. E por esse projeto se reconhece a prorrogação do estado de calamidade pública em dez municípios. Nós acompanhamos a leitura do parecer. O relator foi o deputado Gleicon Franco, do PV. Ele destacou o caráter excepcional da medida, os impactos sociais e econômicos devido à pandemia de Covid-19 no estado e também as dificuldades das cidades de região metropolitana pela grande movimentação de pessoas. São dez municípios, portanto, que passam a ter reconhecido a necessidade de prorrogação do estado de calamidade pública. Quando o prefeito faz esse decreto de calamidade, ele passa a ter uma autonomia financeira e também administrativa maior para tomar medidas emergenciais, no caso focadas ao combate da Covid-19 no estado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação? Então, os deputados seguem votando o projeto 168 de 2022, de autoria da mesa da Assembleia, e que reconhece a prorrogação do estado de calamidade pública nos seguintes municípios. Lagoa Santa, Nazareno, Poços de Caldas, Prados, Resende Costa, Sabará, Santa Cruz de Minas, São Gonçalo do Pará, São João del Rei e Volta Grande. Esses municípios, portanto, passam a ter o reconhecimento pela Assembleia da prorrogação, da necessidade de se prorrogar o estado de calamidade pública decretado pelos prefeitos em função da pandemia de Covid-19 aqui no estado. O relator da matéria foi o deputado Glaicon Franco, do PV, para ser designado em plenário, segundo o rito Covid, as medidas tomadas pela Assembleia para agilizar a votação de matérias referentes ao enfrentamento da pandemia aqui em Minas. Votaram sim, 41 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 5 deputados. Votou em branco, 1 deputada. Registro voto sim, do deputado Glaicon Franco. Portanto, 42 votos sim. Está aprovado o projeto de resolução número 168 de 2022. Votação em turno único do projeto de resolução número 171 de 2022 da mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, ou a sua prorrogação no município de Conselheiro Lafayette e nos demais municípios que menciona. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, passou o projeto a tramitar em turno único, nos termos da deliberação número 2781 de 2022. Nos termos do inciso 4 do artigo 3º da referida deliberação, a presidência designou o relator da matéria, deputado Glaicon Franco, indaga de vossa excelência, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, seu presidente. Com a palavra, o relator deputado Glaicon Franco. Os prefeitos do município de Araçóaí, Araçóaí, Barroso, Conselheiro Lafayette, Igarapé, Ipatinga, Itaguara, Itutinga, Jabuticatubas, Luizburgo e Sarzedo, que já tiveram reconhecidas por resoluções deste Parlamento suas declarações de estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, solicitaram a ratificação dos atos normativos municipais que o prorrogaram. Os prefeitos dos municípios de Águas Vermelhas e Candeias, por sua vez, solicitaram reconhecimento do estado de calamidade pública, que declararam em razão dos efeitos da pandemia de Covid-19. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus, uma vez que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a população. No início de 2022, diante da proliferação da variante ômico, que elevou novamente os indicadores epidemiológicos e assistenciais, revelou-se necessário adotar ou manter alguma das medidas emergenciais de enfrentamento da pandemia, apesar do avanço na vacinação de grande parte da população. Cabe destacar que as cidades polas do estado, como é o caso do município de Conselheiro Lafayette, são especialmente afetadas pelos impactos sociais e econômicos, causados pela pandemia, sobretudo em razão de maior circulação e concentração de pessoas e atividades comerciais e industriais. No entanto, o combate à pandemia de Covid-19 no território mineiro depende da atuação de todos os municípios, cujas contas públicas se encontram comprometidas em razão da diminuição do nível da atividade econômica. Considerando, portanto, a extensão dos efeitos da pandemia nos municípios do estado, tanto no que tange à saúde pública, quanto no que diz respeito aos aspectos econômicos e sociais, e, por outro lado, o avanço da vacinação e o aprimoramento das medidas de prevenção e combate da doença, bem como o caráter excepcional da previsão do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não restam dúvidas da pertinência do reconhecimento até 31 de março de 2022 do estado de calamidade pública ou de sua prorrogação nos municípios citados no relatório deste parecer. Concluímos, portanto, diante do exposto, pela aprovação do projeto de resolução número 171 de 2022 em turno único, na forma apresentada. Este é o parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Glaicon Franco. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Solicito a todos o acesso à plataforma. Estamos votando o projeto de resolução 171 de 2022. Em votação, o projeto. Em votação. Os deputados votam agora o projeto de resolução 171 de 2022 de autoria da mesa da Assembleia. Como todos os projetos que tratam do enfrentamento da Covid-19 tramita em turno único, este reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 em dez municípios, perdão, a prorrogação do estado de calamidade pública em dez municípios e o reconhecimento em outros dois municípios. O relator disse que, em função da variante Ômicron, os indicadores foram elevados, apesar de todo o esforço de vacinação, portanto, é pertinente prorrogar o estado de calamidade pública ou reconhecer o decreto. Destacou ainda que as contas públicas desses municípios estão comprometidas pela diminuição das atividades econômicas. Os deputados seguem, então, votando em primeira chamada. A gente acompanha em instantes a segunda. Eu vou ter que salvá-la lá. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Por meio deste projeto, a Assembleia reconhece, então, a necessidade de se prorrogar o estado de calamidade pública nos seguintes municípios. Araçuaí, Barroso, Conselheiro Lafayette, Igarapé, Ipatinga, Itaguara, Itutinga, Jaboticatubas, Luizburgo e Sarzedo. A Assembleia também reconhece por meio deste projeto o estado de calamidade pública em Águas Vermelhas e ainda em Candeias. É disso que trata o projeto de resolução 171 de 2022, que os deputados seguem votando em segunda chamada pelo painel eletrônico. A gente já acompanha os resultados e temos já a indicação de maioria dos votos favoráveis, ao parecer, segundo a recomendação do relator. Vamos acompanhar. Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados. Não houve voto... Ah, votaram não 6 deputados. Votou em branco uma deputada, portanto, está aprovado o projeto de resolução número 171 de 2022. Votação em turno único do projeto de resolução número 172 de 2022 da mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 e a sua prorrogação no município de Vespasiano e nos demais municípios que menciona. Aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, passou o projeto a tramitar em turno único nos termos da deliberação número 2781 de 2022. Nos termos do inciso 4º, artigo 3º da referida deliberação, a presidência designou relator da matéria o deputado Glaicon Franco, em draga de vossa excelência, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o relator deputado Glaicon Franco. Os prefeitos dos municípios de Caputira, Janaúba e Vespasiano, que já tiveram reconhecidos por resolução deste parlamento suas declarações do estado de calamidade pública decorrentes da pandemia de Covid-19, solicitaram a ratificação dos atos normativos municipais que o prorrogaram. O prefeito do município de Juvenilha, por sua vista, reiterou a solicitação de reconhecimento do estado de calamidade pública, que declarou em razão dos efeitos da pandemia de Covid-19, nos termos do decreto municipal número 93, 16 de abril de 2020. Cabe esclarecer que a referida solicitação de reconhecimento foi encaminhada a esta Assembleia ainda em abril de 2020. Porém, por falta de processamento, a demanda não seguiu o fluxo de tramitação. Então, embora se encontrasse em situação equivalente à dos 446 municípios mineiros que tiveram seus decretos ratificados naquele ano, o referido município não obteve o reconhecimento pretendido. Trata-se de medida necessária em face do cenário instaurado pela pandemia de coronavírus, uma vez que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a população. No início de 2022, diante da proliferação da variante Ômicron, que elevou novamente os indicadores epidemiológicos e assistenciais, revelou-se necessário adotar ou manter alguma das medidas emergenciais de enfrentamento da pandemia, apesar do avanço na vacinação de grande parte da população. Cabe destacar que a cidade situada nas regiões metropolitanas do estado, como é o caso do município de Vespasiano, são especialmente afetados pelos impactos sociais e econômicos causados pela pandemia, pois integram uma rede urbana complexa que se caracteriza pela maior circulação e concentração de pessoas e de atividades comerciais e industriais. Contudo, o combate à pandemia de Covid-19 no território mineiro depende da atuação de todos os municípios, cujas contas públicas se encontram comprometidas em razão da diminuição do nível da atividade econômica. Considerando, portanto, a extensão dos efeitos da pandemia em todos os municípios do estado, tanto no que tange à saúde pública, no que diz respeito aos aspectos econômicos e sociais, e, por outro lado, o avanço da vacinação e aprimoramento das medidas de prevenção e controle da doença, bem como o caráter excepcional da previsão do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não restam dúvidas da pertinência do reconhecimento da prorrogação do estado de calamidade pública nos municípios de Caputira, Janaúba e Vespasiano até o dia 31 de março de 2022. Cumpre-nos ainda reconhecer o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 no município de Juvenília, exclusivamente para os fins do artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal nos termos do ato normativo submetido à apreciação dessa casa. Portanto, senhor presidente, diante do exposto, nós concluímos pela aprovação do projeto de resolução número 172 de 2022 em turno único na forma apresentada. Esse é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Gai Confranco. pelos pareceres aqui apresentados. Vamos submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges. Em votação o projeto. Em votação. Os deputados votam neste momento o projeto de resolução 172 de 2022 de autoria da mesa da Assembleia que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 e ainda a sua prorrogação nos municípios de Vespasiano e outros que citam. Nós tivemos também a relatoria do deputado Glaicon Franco, do PV. Ele destacou a extensão dos efeitos econômicos e sociais da pandemia e também a excepcionalidade da medida, né, do decreto de estado de calamidade pública. Quando os prefeitos fazem esse decreto eles passam a ter uma flexibilização da lei de responsabilidade fiscal e portanto tem mais agilidade para tomar medidas emergenciais como contratação de funcionários extras e também a compra de equipamentos médicos. A segunda chamada de votação em votação Por meio da aprovação deste projeto de resolução 172 de 2022 da autoria da mesa da Assembleia o Parlamento Mineiro reconhece o decreto de estado de calamidade pública do município de Juvenilha e também a necessidade de se prorrogar o estado de calamidade pública em Caputira, Janaúba e Vespasiano cidades mineiras então. Como lembrou o relator a medida necessária excepcional e necessária em função dos efeitos econômicos e sociais que tem fragilizado a economia dos municípios e portanto essa necessidade de dar aos prefeitos formas de dar respostas mais rápidas à população no combate à pandemia da Covid-19. Nós acompanhamos então o resultado em instantes a maioria dos deputados já indica que o painel votaram sim conforme a recomendação do relator. votaram sim 47 senhoras e senhores deputados não houve votaram não 5 deputados votou em branco uma deputada portanto está aprovado o projeto de resolução número 172 de 2022 vamos agora votar os pareceres de redação final a presidência designa relator deputado Gleicon Franco para emitir os pareceres de redação final dos projetos de resolução número 168 171 e 172 de 2022 e indaga o deputado Gleicon Franco se ele está em condições de emitir os seus pareceres sim senhor presidente com a palavra o relator deputado Gleicon Franco pareceres de redação final opino por dar as proposições a redação final em conformidade com o aprovado pelos novos pares durante a tramitação esse é o nosso parecer senhor presidente muito obrigado deputado Gleicon Franco a presidência vai submeter o parecer de redação final do projeto de resolução número 168 de 2022 a votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges em votação o parecer em votação os deputados votam neste momento o parecer de redação final do projeto de resolução número 168 dia 2022 o relator designado aqui em plenário também foi o deputado Gleicon Franco do PV ele não fez alterações substanciais na forma como não fez alteração alguma na forma como o projeto foi aprovado anteriormente aqui em plenário a gente acompanha então o resultado a partir da aprovação do parecer de redação final o presidente da assembleia tem 15 dias úteis para promulgar a resolução votaram sim 37 senhoras e senhores deputados não houve voto não uma deputada votou em branco mas a presença do presidente está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 168 de 2022 vamos agora submeter a votação o parecer de redação final do projeto de resolução número 171 de 2022 a votação será pelo processo nominal por meio da plataforma docilégios solicito as deputadas deputados que acessem a plataforma o processo o projeto de resolução será votado em turno único em votação o parecer em votação os deputados votam neste momento o parecer de redação final do projeto de resolução 171 de 2022 que foi aprovado há pouco por 46 votos favoráveis 6 contrários e 1 em branco o relator não fez alterações na forma como o projeto foi aprovado então portanto ele segue da forma como foi discutido da forma como foi votado aqui em plenário a partir daí o presidente tem então 15 dias úteis para promulgar a resolução vamos acompanhar o resultado votaram sim 43 senhoras e senhores deputados não houve voto não votou em branco uma deputada portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 172 de 2000 desculpa número 171 de 2022 a presidência vai submeter o parecer de redação final do projeto de resolução número 172 de 2022 a votação pelo processo nominal pela plataforma do silégio a votação será feita em turno único portanto solicito às deputadas atenção para a votação do parecer do parecer de redação final em votação o parecer em votação os deputados votam em turno único o parecer de redação final do projeto de resolução 172 de 2022 projeto que foi aprovado anteriormente nessa mesma reunião por 47 votos a favor 5 contrários e 1 em branco a partir da aprovação do parecer de redação final o presidente da assembleia passa a ter 15 dias úteis para promulgar a resolução vamos acompanhar em instantes o resultado votaram sim 44 senhoras e senhores deputados um deputado votou não uma deputada votou em branco portanto está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 172 de 2022 cumprido o objetivo da convocação a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de logo agora às 10 e em seguida às 18 horas nos termos do edital de convocação e para a reunião ordinária de 14 horas levanta-se a reunião e para a reunião e para a reunião e para a reunião